Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar vários presentes lindos que a loja da China New Chic me enviou. Aqui na Holanda eles me entregaram super rápido, foi mais ou menos uns dez dias, eu acredito, chegou tudo. Dessa vez eles mandaram quase todos os itens em um pacote só. Só tem um item que foi um mimo que eu pedi pra Estela, que é esse squishy aqui que tá aparecendo agora na tela. Ele tá a caminho ainda, mas pode variar. Já teve vezes que eles me mandaram três pacotes, às vezes quatro pacotes, depende como que as moças lá arranjam. Então tudo que já chegou eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Quando chegar esse squishy da Estela eu mostro em algum vlog pra vocês, tá bom? Gente, eu quero aproveitar e já agradecer aqui a todos os presentes que a New Chic me mandou. New Chic, muito obrigada mesmo por deixar minha casa mais bonita, por alegrar a Estela e realmente, nossa, eu amei tudo que vocês me mandaram. Muito, muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez. Então vamos lá, eu já vou mostrar como que eu organizei aqui na casa pra ficar mais prático o vídeo, tá bom? Primeiro item, gente, é esse aqui, olha, esse maximizador de espaço de armários. Eu simplesmente amei, olha só, como dá pra você colocar mais coisas. Aqui cabem até pratos rasos, olha, se não for muito grande, cabe tranquilamente aqui. Então ficaram bem mais organizados, olha, os meus potinhos. eu guardei aqui a embalagem que ele veio, olha, pra vocês terem uma noção. Olha, dá até pra encaixar um em cima do outro, olha só que ideia bacana. E ele veio com essa embalagem, olha, é super fácil de montar, você monta ele rapidinho e ganha muito mais espaço no seu armário. Então, amei, amei. É bem o que eu esperava, bem o que eu vi mesmo no site da New Sheet. Outro item foi esse porta-lencinho umedecido. Olha, gente, como ficou discreto. Olha, eu pedi no tom de azul pra combinar aqui no banheiro. Eu deixo esses lencinhos aqui pra Estela, olha, super práticos, lencinhos umedecidos. E com esse contêiner aqui, olha como ele fica discreto. Não fica com aquela aparência de bagunçado, né, no seu banheiro. Então, eu super amei, olha aqui. Você pode usar também pra aqueles lencinhos umedecidos desinfetantes que você usa na limpeza, porque ele fica com outra cara, olha, com cara de arrumadinho. Espanhinhos de tecido aqui eu recebi e no mesmo dia eu já fui fazer costurinhas. Alguns eu fiz guardanapos, né, com eles eu achei lindos esses motivos, essa combinação de azul, com branco. Então, muito feliz mesmo. Gente, olha aqui, dois dos paninhos eu usei pra fazer esse paninho aqui, pra enfeitar o meu cooktop. Olha aqui, aquela costurinha que eu até já ensinei pra vocês, né, olha. Então, o dia que eu cansar daquela estampa, eu posso colocar essa e eu tô super feliz com o resultado, olha. O que eu gostei também é a qualidade deles, né, porque eles são macios, olha, é de algodão. Então, pra guardanapo, até pra você limpar a sua boca, é ótimo, porque eles são super macios. Esse contêiner aqui, gente, eu pedi pra colocar esses lencinhos que vocês sabem que eu uso, né, pra quando eu lavo roupa branca. E olha só, gente, como deu certinho o tamanho. E a embalagem que eu compro vem com cinco mesmo. E aqui eu coloco aquele outro lencinho que é pra quando eu misturo roupa branca e colorida. Mas aqui você pode pôr algodão, discos de algodão, você pode pôr alguma coisa de maquiagem, enfim, o que você quiser. Olha, ele vem com essa divisória dentro. Olha aqui. Eu achei o acrílico dele super resistente, tô bem satisfeita. E essa cor, ela combinou muito aqui, né, com o banheiro. Olha, então, amei, ficou show a combinação. Os próximos itens são esse porta-edredom e esse porta-roupas. Olha como coube perfeito aqui no guarda-roupas da Estela, gente. Como o guarda-roupa dela tá sobrando mais espaço, então eu coloquei o edredom reserva aqui. Olha só, esse aqui tem um edredom e roupas. Eu já vou abrir pra mostrar pra vocês, mas cabe até mais coisa, ó. Porque ele é bem flexível. Olha aqui, gente, ele tem esse visor aqui pra você conseguir saber. Ah, o que tem dentro do saco? Não lembro mais. Aqui você consegue ver, ó. E ele é tão grande que eu consegui colocar, olha aqui, as roupas de inverno da Estela, calça de neve, olha, tudo coisa de inverno. E ainda um edredom aqui embaixo, olha. Então, é legal porque fica protegido do pó, né? Ele é bem maleável aqui. Olha só como é o revestimento dele por dentro. Então, cabe bastante coisa aí na cor que eu amo. Muito obrigada, New Chic. E aqui eu armazenei mais um edredom, gente. Agora, como vocês sabem, tá bem calor aqui na Holanda, né? E eu simplesmente amei essa estampa de flamingo. Olha isso aqui. A Estela também amou. Ela, mãe, quero no meu guarda-roupa. Deixa no meu guarda-roupa. Olha isso daqui, gente. Flamingos com alcinha. Olha. E o que eu fiquei impressionada com ele é a resistência. Olhem aqui. Como ele já é o próprio para edredom, né? Olha aqui. Plastificado. Não passa umidade. Com zíper. E não fica aquela coisa jogada no seu guarda-roupa, né? Super prática também que eu achei, gente. Ele pode ser transportado para viagem, olha. Quantas vezes eu e minha irmã, a gente ia para a nossa avó nos feriados e aí estava frio. Claro, né? Uma pessoa não vai ter cobertor para a família inteira na casa. Aí cada uma levava o seu edredom, seu cobertor. Olha só. Imagina que praticidade. Você pega seu edredom, joga no carro. E tinha várias outras estampas também. Como ele fica lindo e prático, pessoal. É que como eu tenho que pôr dois aqui, eu viro ele, né? Mas ele pode ficar de assim, ó. Que aí você já puxa de lado. Mas eu tô deixando ele assim para eu acomodar dois. Próximo item foi esse cabide organizador, que eu peguei para o Patrick, gente. Eu sempre pego só para mim e para a Estela, né? Daí eu pensei tadinho, vou pegar alguma coisa para ele também. Aí olha só, gente, que prático. Cabem várias calças aqui, olha. Então, otimizou bastante o espaço aqui no guarda-roupa dele e eu percebi que o Patrick, ele já estava mesmo. Eu colocava dobrada ali, ele vinha e pendurava a calça dele aqui, sabe? Então, agora tá do jeito que ele quer, ó. Fica esticadinha. Eu pedi nessa cor azul, que eu super amei. Na verdade, eu acho que eu tinha pedido o marrom e estava fora de estoque, mas eles te avisam. A moça me avisou que não tinha, se ela podia mandar outra cor. Então, eu achei super atencioso também da parte dela e tô amando. O outro item foi esse pôster de arco-íris com um unicórnio, gente. Olha só que coisa mais graciosa. A New Chic, assim, realizou um sonho da Estela, porque ela sempre falava, mãe, eu quero ter uma parede de arco-íris no meu quarto. Há anos ela falava isso e eu pensava, gente, como que eu vou fazer esses arco-íris? Eu já tava me imaginando fazendo risco na parede, pintando, saindo tudo torto. E aí, de repente, eu vejo isso daqui no site da New Chic. Gente, na verdade, isso aqui é um pôster pra tirar foto. Sabe quando você coloca aquele fundo de foto? Eu acho que isso aqui devem ser os fotógrafos que usam. Só que eu vou fazer uma montagem e colocar ele na parede da Estela. Eu não sei como ainda. E ele vem com esse unicórnio, mais ou menos a sombra, né? Do unicórnio. Olha, New Chic, muito, muito obrigada mesmo. Vocês não têm noção de como vocês fizeram uma criança feliz. E vai super combinar com o restante do papel de parede de nuvem, né? Depois eu vou mostrando tudo pra vocês aqui no canal. E, gente, todos os links estarão aqui na descrição, tá? Porque aí vocês podem conferir metragem também. Esse aqui eu não lembro ao certo a metragem, mas é o maior. Tem um pôster como esse, só que menor também, se você quiser, só no alto da parede, assim. E uma coisa que eu não falei também, pessoal, é que o contato das meninas da New Chic sempre foi em português comigo, tá? Então, assim, sempre dúvidas que eu tive, elas sempre tiraram em português. Eu não sei se isso é só pra youtubers ou pra todo mundo que compra no site, mas eu creio que sim. Mas dá pra você perceber que não é uma pessoa nativa brasileira, mas enfim, eles se esforçam muito pra comunicar com você em português. Então, é super fácil a comunicação, tá bom? E é isso. Muito, 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 muito obrigado novamente, New Chic. E se tiverem alguma dúvida, é só consultar os links aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Um beijão, pessoal. Cliquem no gostei. Quanto mais gosteis, mais coisas a New Chic pode me enviar. Por favor, me ajudem aí na divulgação desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Beijão! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto